E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas o que Foi Só ir lá Nós estamos aqui faz tempo velho E aí 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 Mas vai fazer o glitch Não Ou será que não cara cara sinceramente Eu não tô muito confortável aquele glitch cara tem o medo que a band Daqui uns meses resolva dar no cu e paninha gente Eu tô com Eu tenho cux pra coisa Então Então eu Não Comunidade não é comunidade não importa cara O que importa é os cento e poucos reais jogados no lixo Eu também Eu também Eu também paguei E aí Ah Para de chorar Você também tá chorando dos nerfs também Vai reclamar dos nerfs agora também Ah não mas 18 bala dá pra matar tranquilo Dá pra matar dois tantes com o próximo aviso do carai e dois servidores Ah dá pra matar sim cara Para Cada servidor É só usar É só Fala a verdade cara Eu acho que a A out break Os três usando a out break Causam mais dano que a sussurra cara É Aí causa mesmo O problema é a gente ficar parado sem mostrar que a das usadas não pode ser de tão É E Enquanto os outros nerfs cara Como a caveira do hankara O shard O tipo de coisa que eu tenho a dizer velho Bem vindo a vida de titã A gente não tem super infinito cara Não sei o que estão reclamando Ah não super infinito Eles tomaram fundo a assustou Porque eu não tenho tanto que eles assustou E eles precisam de usar outra arma Hum É que Cara Provavelmente É que 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 O problema é que A sussurra tem um DPS muito alto Provavelmente O novo boss De Da Da rede que eles vão colocar É um boss estático Entendeu? Deve ter um ponto crítico enorme E Deve ser prime Para a sussurra Então os caras estão nerfando Antes que a merda abaixe o ventilador Que o pessoal mate O boss final Em dois minutos Vai ser Darcy Vai ser Darcy Na veia Provavelmente Os caras Eles fazem o que pode Cara Eu não Eu não Eu não A minha opinião é o seguinte Cara Dita Essa Essa história De tipo Não nerf Nada Também Inocência Da comunidade Tipo Não nerf Buff tudo Os caras são inocentes demais Tem que nerfar Tem muita coisa Que na verdade Deve estar merecendo nerf Há muito tempo A caveira do hankara Estava merecendo nerf Há muito tempo O O O O O Orfeu Estava merecendo nerf O Sussurro Estava merecendo nerf Essa Coisa Outbreak Você pode ter certeza Que eles vão nerfar Nos próximos meses Também É que eles É que eles São sacanas Eu vi um cara comentando No fórum Não faz sentido pra caramba Outbreak Não foi nerfada Eles vão esperar Todo mundo Gastar dinheiro Pra comprar o ornamento Daí eles vão nerfar Há certeza Mas tipo assim Eu ainda acho Que a coisa Não exótica Não deveria Tipo assim Deberia ser mais forte Não deveria Eu acho Que A filosofia De exóticos Dele tinha que ser Algo Diferente Não algo mais poderoso Em vez de ser Tipo A exótica É a coisa Mais poderosa Daquela fase Tem que ser algo Diferente Ou Poderia fazer Um negócio Uma casa Nome de órgãos Outra casa E ela Ser tipo Feito Somo E trago Presentes Dos normas Presentes Que você Tanto precisa Nada de exótico Isso É Que A filosofia Deles É Que É meio estranha Eles estão fazendo Um monte de exóticas Que são fortes Pra caramba Mas tem um monte de exótica Antiga Que eles não mexem Que são patéticas Não Não dá pra dar pausa É solitário A sua existência Não Não dá Não dá Não dá Dá pra dar pausa sim Normalmente não Tá Não dá Não dá Não dá Ah No 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 Meu Calas A gente podia ter feito um esquema entre nós quando foi jogarem um contra o outro Hm Tu fez aquele Artifment do Luz contra Luz? Ah, Light versus Light, falta um, acho Então... Eu e tu podia ter feito isso, cara A entrada do Super Ah, dane-se! Valendo pro Artifment Ah, vamos fazer Outbreak lá, fazer um heróico Boss ou... Indiferente, cara Ah não, mas pro Kalas é melhor o Boss, porque ele ainda não tem o... O Cof Ah, coisa... O Catalyst Isso, é melhor o Boss e depois o Código Vamos correr, correndão lá na coisa, lá que... Aham Eu já aprendi, eu já decorei Que Código estão falando? O que? Não, não sei, nem sei que é isso Hahaha Dá pra fazer primeiro o Boss e depois ensina Olha, é Arc Siege hoje Mas não é muito difícil, não Mas não é muito difícil, não As cores, as numerações... As cores, as numerações... E quem lê vai falando Eu sei ler agora aquele negócio também Eu sei que vocês prefiram ser de boa Vocês tem também pra mim Acho que é interessa de botar o Kalas pra ali aquele segundo terminar só pra ele pegar prática também Eu quero que você venha mais O que aconteceu? O que aconteceu? A merda... A caramba é errada? A caramba é errada? Tchau, tchau. Será que dá tempo mesmo? Normalmente quando eu faço... O avião caiu. 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 Vai em 59 o ultimo Para, é isso ai, vai em 59 o ultimo É, continua em 59 o ultimo Ah, limpo tudo ali em baixo antes da gente bater no boss Eu vou para esse e vou para a direita, vai para a esquerda Vai, temos todo mundo aqui né, só bate é Quem O que foolish ele, tô com o outro? Eu vou para a esquerda Letícia, caiu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! O que é isso? Mas você viu ali aonde que eu fui matar o cara lá? Se você for do lado lá com a sussurro, dá tranquilamente, ninguém atira em você Não precisa se preocupar de ficar tremendo a câmera, eu tenho certeza que você vai acertar seus tiros Acho que ralar é foda O que é isso? 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 A... essa que eu estou usando aqui, a Load Quest Tipo de fusão de espinaco Que ele explode quando você mata, tá ligado? Ele explode quando você mata, tá ligado? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Guardião caído. Ah, merda. Guardião caído. Valeu. Tchau. 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 O que é o caído? Eu nem lembro, o cara deu branco agora O que é o caído? 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 O que é? O que é o caído? 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 O que é o caído?